A Dona do Pedaço O Pilar da Família Ramírez Cria os filhos e os netos com muito amor e um tanto de excesso de proteção Está sempre pronta para ouvir e ajudar sua neta, a protagonista Maria da Paz, Juliana Paz É ela a responsável por ensinar a moça a arte da confeitaria desde a infância Mas o que tem de amorosa, tem de brava Já que sua família é rival de outra família da região, os Mateus, ela trata de preparar os seus da melhor forma Saiba tudo sobre o primeiro capítulo de A Dona do Pedaço Próxima novela das 21 horas Dulce, Fernanda Montenegro, em A Dona do Pedaço Divulgação, TV Globo Constantemente Dulce acende velas em seu quintal e coloca uma arma de fogo na mão de cada familiar Tudo para que, assim eles treinem a pontaria apagando as velas a tiros, e aprendam a se defender Já no primeiro capítulo da trama, para proteger a neta, se transforma numa pedra em seu sapato Ao saber que Maria da Paz está se relacionando com Amadeu, Marcos Palmeira, pertencente à família, ela decide trancar a neta no quarto Fria, ela ordena que seus filhos vão até o local onde o rapaz está esperando a amada E o ordena que eles o matem a tiros, a Dona do Pedaço é escrita por Valsir Carrasco, com direção de Amora Mautner, e está prevista para estrear no dia 20 de maio Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau